Reggae 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 Original Reggae Vou mostrando como sou e mostrando como posso Correndo atrás do meu sem querer nada do próximo Tá lutando a batalha sem pisar em ninguém Fico forte a caminhada pelo amor e pelo bem Como águia age forte, continuo na guerrilha dos meus olhos Nada passa, lutando e irradia-se muito bem que o amor Pode ultrapassar a barreira, o amor imensurável Que quebra qualquer aldeia, mas já arrasta Babilão Quer te arrastar pra trás, mas se apeguem no amor E já te arrasta farais, muitas guerras de espírito Travado o tempo todo, a auto-sabotagem Te consumindo de novo, mensagens positivas Para o subconsciente, eu quero, eu consigo, eu posso, sou competente Palavra tem poder, cuidado que vai falar Aquilo que se emana é aquilo que vai voltar Cuidado com as falácias, pensei no amor, irmão Pois a inveja enrancou, só traz na fulcuração Você mesmo bloqueou mensagens positivas Esquecendo que o amor é a única saída Pensei em boas energias, você vai prosperar Fecha os olhos e imagina o que você quer conquistar E arrasta farais, grima babal, grima babal, ye man Eu fechei os olhos e parei pra pensar Sonhei com o mundo novo, um novo lugar Onde as pessoas viviam na boa Sem brigas felizes, unidas, juntas a chama Eu fechei os olhos e parei pra pensar Sonhei com o mundo novo, um novo lugar Sem brigas, sem guerra, sem seguir a terra Sem glória, sem miseria, sua paz a reina Ei, gulibibibombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombomb Que la sia que vive a mim Vai bem-vivid em você Pelas que me avisou quer tudo vai ficar que la sia que vive a mim Também vivia em você Pelas que me avisou que tudo vai ficar Que la sia que vive a mim Vai bem-vivid em você Em você Hey Man VeOO Há tempos, há tempos que eu venho Só observando o sistema, sou gemondo Volando seus planos, suas garras, algemas Alienação em tantos, pregando Sufisma por todos os cantos Por onde eu olho, vejo alguns se maquiando Mas uma armadilha, alienação em tantos Graçosa, já que eu me guia Vou me expressando com palavras positivas Vou te aleitar, mas como pode se esquecer O que anda se passando, tanta desigualdade Governou-se rica no copo público, no zero Sujei, baixou seus planos, sua vida está social Respect! Não, 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 isso não pode acontecer Vamos todos unir, juntos vamos vencer Grimabal, Grimabal, Grimabal Não, 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 isso não pode acontecer Vamos todos unir, juntos vamos vencer O campo vivo, máximo respeito, certo?